e olha só que coisa linda galera do nada estamos em doha e hoje eu vou mostrar para vocês como são os carros por aqui e começando aqui ó com as Land Cruiser da Toyota aqui cheio cheio uma mais antiga e uma mais nova eles usam muito Toyota aqui muito Toyota e muito Lexus né que a marca de luxo da Toyota que eu nunca entendi porque que a Toyota não vingou mais essa marca no Brasil tem o Kicks aqui ó pronto e um Tiggo 4 Pro que acho que é o nosso 5 né é que ele teve um downgrade e um Logan ali mas falando em Volkswagen olha que lindo esse Siroco Siroco o que é um Siroco loucão é um Golf é um Coupé duas portas louco né tem aqui uma Tahoe que também é bem legal e aqui o Sentra que é nada demais só para vocês verem esse Civic aqui é bem curioso porque se liga ele é tipo oitava geração só que olha essa lanterna rodinha de calota hein olha essa lanterna lembra daquele do final da vida do classic né diferente 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 feio mas diferente se liga nessa Denali antiguinha ó ó lembrando que tem uma lá no canal em lembrando tem uma lá no canal lá no canal não né aqui no canal porque você tá aqui no pior canal automotivo do YouTube bichão é gigante uma Yukon Denali gigantesca e outro Nissanzinho aqui mais mais comum mais uma civiqueira lá do outro lado da rua esse é o Cushakai Cushakai não sei nem falar um MG aqui você tá achando o quê que ia ter Lamborghini andando na rua realidade um Yaris sedã antiguinho e o Lexus é tão comum aqui que os Uber Black é Lexus mano e é um Lexus bem da hora né amor muito gostei bem da hora viu nível de acabamento ó tudo soft touch tudo bonitão alça PQP para todo mundo ó tem o o reloginho o reloginho da realeza ali bem bonito carro viu ó e o visual aqui da cidade que também é bem daora um Coralinha mais antigo ali a gente vai dar um um rolê aqui um por um lugar um pouquinho mais longe para que me disseram que lá ficam as Lamborghini mas ó ó espaço ó ó rapaz saída de ar para todo mundo portinho USB aí sim aí sim repito não sei porque não tem Lexus no Brasil quer dizer tem tem né mas tem isso daqui só e olha só que lindo esse aqui é o Bronco mas não é igual que a gente tem no Brasil esse é o Bronco Bronco o Bronco grande o Big Bronco ele apareceu uns tempos atrás aí no Brasil né ele é concorrente do do Jeep Wrangler lindo hein e aqui temos uma é uma Ranger uma Ranger das novas da Raptor bem legal e olha que que a gente tem aqui também Silverado Z71 agora o mais legal de todos é ali ó temos um velóster olha só tá vendo só essa região que é mais legal de carros em pelo menos para carro é mais legal e o velóster lá que que passou aqui o City acabou acabou as coisas legais e aí eu falei para vocês que a gente é aonde tem uns carros da hora olha essa Bentley Continental que coisa linda olha essa essa cor é tipo um verde mil meio ouro tá vendo aqui onde bate o sol Olha que coisa da hora o que louco quanto custa o negócio desse deve custar aí na base de dois Celta rebaixado é bonitão tem um outro aqui esse aqui é um nem nem nunca ouvi falar desse daqui aqui é um Bentley Mulsani Speed 2016 custar 400 catar-real 400 mil catar-real deve ser sei lá uns muitos 900 mil reais sei lá vou vou botar aí na tela a conversão olha que espetacular ele tem aquele negócio né que você tenta roubar ele entra eu não vou nem mexer nisso esse aqui é um 2016 aí ó 4.9 segundos 29.000 km agora rapaz olha essa aventador olha essa frenteira velho tá escrito ele 63 ou seja falta 6 para o número ser da hora agora essa é uma 2020 2 milhões 889 rapaz se você chegar aqui com 2 milhões 889 eles vendem fala que é o desconto do Lucas viu é uma de 63 e olha olha o respiro do motor é maior que minha narina olha que coisa linda velho olha essa traseira somos brasileiros e gostamos de uma traseira assim que espetacular velho olha que coisa linda meu Deus do céu e olha a comparação né de um carro de patrão para você ser levado de chofer e de um carro para você fazer o que você quiser tem uma motinha ali também ó se vou para você não não ficar triste não ficar tite tem uma motinha linda hein olha só que coisa maravilhosa 12 caneco 12 cilindros em simplesmente espetacular aqui a lojinha de carro usado que a lojinha dos carrinhos simples essa máquina aqui essa aqui essa aqui é a minha só que a minha olha aqui essa aqui é uma continente ao gt 2020 é linda também e esse daqui esse eu tava louco para mostrar para vocês o novo Nissan Z tem um no Brasil rodando esse é o o 370 né que seria o 350 acima já é o seis cilindros 3.8 e esse carro lá fora né tem opção manual o automático olha que coisa linda olha essa cor velho Civic Type R já tem no canal Supra tem no canal e o Benkler aqui da hora hein só isso daqui já valeu as 15 horas de voo as 15 horas de voo muito bonita hein rapaz aqui é o o consumo de combustível é muito muito importante a gente saber disso num carro desse ó deixa eu ver só o negócio aqui custar dois mil doisenta e sessenta e cinco mil catar real isso aí vai dar uns sei lá vou colocar aqui a conversão direto deixa eu só ver o negócio aqui que eu fiquei curioso assim tá vendo temos freio a disco nas quatro rodas esportivo que se preza e tem que ter né lindo hein é meu número esse carro meu número seis caneco três ponto oito quatrocentos cavalos quatro ponto cinco segundos aí tá o carro é mais rápido e daí e daí dirigibilidade isso aqui espetacular hein tem um vídeo de um Nissan 350 no canal manual vou deixar o link aí para vocês verem mas que é bonita é bonita hein espetacular aqui ó coisas que a gente não vê no Brasil caminhonetes grandes cabine simples olha que louco então olha o tamanho que sobra para cabine né olha olha o tamanho que sobra para cabine aqui também outra GMC aqui olha o tamanho para cabine nada o tamanho que sobra tirando a cabine dupla o tamanho que sobra para caçamba da hora hein olha essas rodonas que linda e esse foi o vídeo com os carros de Doha hoje foi rápido a gente só parou aqui em Doha um dia mal deu um dia e a gente agora estamos de ônibus mas para pegar o avião para ir para Tóquio então semana que vem no domingo teremos os carros do Japão pois é vai ser bem mais legal muito obrigado por assistir um beijo no coração de vocês porque se não fosse vocês eu jamais conseguiria fazer essa viagem muito obrigado galera e nos vemos daqui a pouquinho obrigado tchau